O Flávio, o Santa estreia domingo no Campeonato Brasileiro da Série D e é já começar esse campeonato como se fosse decisão. Verdade, né? A gente está pensando na cabeça que os caras vão focar na Série C. Agora nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente tem toda a possibilidade de fazer uma partida e sempre a vitória. Para você é importante começar jogando, você terminou o campeonato, como titular, jogando bem, agradando o torcedor. Nada melhor que ir na sequência agora, já nessa primeira partida do Campeonato Brasileiro. Verdade, sempre vou estar jogando na sequência, engraçado, atuando bem e agora só para dar a oportunidade ao trabalho. Flávio, agora você deu uma volta por cima, né? Você foi duramente criticado no início da competição e aí chegou na final sendo decisivo. Tanto que está havendo lista de dispensas aí e nem cogitam sua saída, né? Tranquilo, é bom, né, cara? O jogador tem confiança, né? Sabia que podia render muito mais do que não no Arruda e graças a Deus no final do campeonato eu pude jogar bem, né? Com a confiança dos jogadores, do treinador, então isso é muito importante. E qual a sensação que você tem nesse momento? É de dever cumprido, enfim? Eu acho que a gente nunca deve estar achando que está bom, né? O negócio é da oportunidade ao trabalho, né? Graças a Deus estou ouvindo bem, então agora é só manter, caso tenha que, se Deus quiser, terminar a Série C com mais um título. Essa é a sua condição. A gente tem observado que você está procurando mais servir do que ser servido. Você não está... Quando aparece a chance de fazer o gol, você vai fazer com o gol seu. Mas se tiver alguém melhor, você está nessa participação? Também servindo como ganha só? Verdade, né? Acho que só quem ganha o grupo seu fizer o gol, se eles fizer o gol, se o Fabrício, o importante é que saia para a vitória, né? E acho assim, que quando não dá para fazer, quem tiver melhor, é melhor servir para quem gostar na trama. É, Flávio, chegou o Flávio de Ceará e Paulista. É um pouco a concorrência vai aumentar. Tem essa concorrência e como é que você tem que ganhar isso? Respeito a todos que estão aqui, né? Branquinho, Jair, Paulista agora, o Fabrício. Respeito. Todo mundo vai procurar o lugar, o seu lugar de jogar, então não penso diferente. Vou tentar fazer o que eu estou fazendo. E acho que quem sair jogando, né? Acho que só tem a ganhar o Santa Cruz. Esse campeonato da Série C, ele é o campeonato melhor de jogar do que a Série D, né? No ano passado, você não tinha certeza se ia terminar o ano jogando esse ano, não. O campeonato tem aí, o quê? Dezoito rodadas ao longo de cara. Já garante essa participação até certo ponto mais sedimentada, mais segura. É verdade, né? Na Série C é mais tranquila de jogar, a Série D é mais pregada. E eu acho que na Série C tem mais espaço, então eu acho que vai facilitar mais. Ok, Flávio.